A Porto é um, assim, eu diria mais do que isso, assim, deixa de novo dúvidas. O seu torcedor venceu, mas não resolveu as dúvidas que seguem na cabeça do torcedor desde a eliminação no Campeonato Paranaense, na Copa do Brasil. Lá em Campinas, contra a Ponte Preta, foi um roteiro até parecido, né? Um primeiro tempo muito ruim e uma melhora na segunda etapa pra buscar o resultado. Lá buscou empate, aqui no Couto Pereira, ontem, buscou um resultado de vitória. Era importantíssimo, em termos de classificação. Mas ficou a dúvida, né? Será que o Coritiba era aquele do primeiro tempo ou era do segundo? E ontem, o primeiro tempo muito ruim, mostrou que pode ser realmente aquele time do primeiro tempo lá de Campinas. Uma melhora no segundo tempo, suficiente pra buscar a vitória. Suficiente pra buscar a vitória diante do Brusque, porque o Brusque mereceu sair vencendo na primeira etapa. Essa que é a verdade. Mas no segundo tempo, o Coritiba criou o suficiente, pelo menos, pra vencer esse jogo. Por um a zero, o que acabou acontecendo apenas no finalzinho. Já nem era o melhor momento do Coxa, né? O melhor momento no segundo tempo tinha sido ali no começo da segunda etapa, logo após o intervalo. Mas ali o Brusque já não atacava mais, já se contentava com o empate. O Coritiba não desistiu. O técnico Guto Ferreira colocou dois centroavantes. E na base da pressão, acabou saindo esse gol. Vamos começar lá pelo primeiro tempo, né? Preocupação grande. Por quê? O time vai pra cima em cinco minutos, ele dá a impressão de que seria dominante dentro do Couto Pereira. Rondando a área, pressionando, conseguindo escanteios. Mas isso durou poucos instantes. Depois o Brusque se acentuou em campo, se tranquilizou. Começou a adiantar a sua equipe aos poucos. Uma marcação muito bem feita, impedindo que o Coritiba criasse jogadas e com qualidade pra, em algumas roubadas de bola, chegar no campo ofensivo e ser o time mais perigoso. Do primeiro tempo, fazendo o goleiro Pedro Morisco, inclusive, trabalhar. Teve um chute de fora da área do Alex Juan, que ele fez uma boa defesa. E a grande defesa dele no jogo foi numa bola perdida pelo Natanael, né? Que o Brusque puxa um contra-ataque rápido ali, já no campo ofensivo, e a bola chega no Dionísio dentro da área. O Dionísio chega batendo e o Morisco sai pra fechar o ângulo e fazer um milagre. Ali era pro Brusque ter saído na frente. E até marcou o gol, né? Um lance parecido. Uma bola perdida pelo Coritiba foi pelo Morelli. E, de novo, o Brusque trabalha rápido. O Dionísio aparece na área. Dessa vez ele manda pra rede. Só que foi falta no Morelli no começo do lance. O árbitro não percebeu, mas foi bem na minha frente. Eu até falei antes da revisão no VAR, que provavelmente seria marcada. A falta, o jogador do Brusque chega por trás e atinge o Morelli pra ficar com a bola e criar esse lance ofensivo. Tava tão difícil o negócio pro Coritiba no primeiro tempo, ontem no Couto Pereira, que esse lance, a anulação do gol com o auxílio do VAR foi comemorado como se fosse um gol, assim. Porque criou-se uma tensão, né? Pô, o time vai sair na frente, sair atrás. Como é que vai reagir a partir de agora? Será que teria forças pra conseguir uma reação? Mas, rapidamente, isso mudou com a decisão da arbitragem ali em conjunto, a anulação do gol. O Brusque, até o final do primeiro tempo, foi o time melhor colocado em campo. O que muda pra segunda etapa. Com uma substituição feita pelo técnico Guto Ferreira e alguns posicionamentos diferentes. Mas ele tinha começado o jogo com uma surpresa. Foram três mudanças em relação ao jogo diante da Ponte Preta. Uma delas era bem esperada, né? A entrada do Lucas Ronier no ataque no lugar do David, já que lá em Campinas o David tinha ido mal no primeiro tempo. E o Lucas Ronier muito bem no segundo. E o Lucas Ronier agora com condições físicas bem melhores, né? Mais uma semana pra uma recuperação completa do problema de dengue, que ele contraiu na intertemporada. Uma outra mudança forçada foi a saída do Vini Paulista no meio de campo. Sentiu uma lesão muscular na reta final, assim, da preparação pra esse jogo contra a equipe do Brusque. E entrou o Bernardo. Foi a escolha da comissão técnica, até porque Sebastião Gomes, Giovanni Meura ainda estavam em fase final de recuperação. Liberados pelo DM, ficaram no banco de reservas, mas ainda não com condições físicas ideais. E a surpresa do Guto Ferreira foi colocar o Iago, que tinha chegado no final da semana anterior, mas participou apenas de treinos na semana de preparação pro jogo. Chegou lá após disputar o Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu, mas é um jogador emprestado pelo Fluminense. Já entrou como titular no lugar do Matheus Frizo, que no jogo contra a Ponte Preta... Opa! No jogo contra a Ponte Preta, o Matheus Frizo tinha sido o principal responsável por criação de jogadas ofensivas. Nos melhores momentos de ataque do Curitiba, sempre tinha participação do Matheus Frizo. Por isso eu considerei uma grande surpresa e questionei o técnico Guto Ferreira, depois na coletiva, sobre os motivos. Será que é alguma coisa apenas tática? Ele falou, ó, era pra tentar ajustar algumas coisas que a gente acha que ainda faltam na nossa equipe, mas também disse claramente, pra dar uma cutucada no jogador. Ou seja, na questão comportamental, alguma coisa no Matheus Frizo não estava agradando. A comissão técnica, alguma coisa percebida talvez nas movimentações no jogo contra a Ponte, em recomposição defensiva, nos trabalhos durante a semana, né, que a gente não tem acesso ali e tal. Mas o Guto assumiu, né, que era pra dar uma cutucada no Matheus Frizo. Agora, dando essa cutucada no Frizo, ele tirou o principal criador de jogadas da equipe e o time não fez praticamente nada na primeira etapa. Ele entra no segundo tempo no lugar do Iago, né, o Iago fez 45 minutos ainda tímidos, com a camisa do Coritiba, mas mostrou ali que pode ser, se desenvolver um pouquinho mais aí, se adaptar um pouco mais ao clube, uma peça útil pra sequência da série B. Mas o Frizo entrou muito bem no segundo tempo ali. Em questão de 10 minutos, ele ajudou o Coritiba a criar várias oportunidades. Teve um chute de fora da área que ele deu, que o goleiro teve que fazer uma boa defesa, teve um lance que ele, vários lances que ele conseguiu arranjar faltas perto da área, uma boa movimentação, iniciando as jogadas. A principal chance criada pelo Coxa nesse abafo inicial, no começo do segundo tempo, foi um escanteio, batido lá do lado direito, no desvio do Morelli na primeira trave e o Leandro Damião acabou perdendo o gol embaixo da trave. A bola veio bem rápido ali, ele tentou se jogar e acabou perdendo, mas estava embaixo da trave. Aos poucos, o Brusque já não atacava mais como no primeiro tempo. Foi um mérito também do Coritiba na segunda etapa. controlou essa transição do adversário, o Brusque não chegou mais lá no gol do Pedro Morisco. Só que o Brusque também conseguiu controlar a pressão do Coritiba, então as chances claras foram ficando cada vez mais raras ali. E aí o Guto foi tentando, quase que na base do desespero, botou os dois centroavantes. Centroavantes teve um lance imediatamente anterior, acho que uns dois minutos antes, que foi um contra-ataque do Coritiba, uma bola roubada. O Leandro Damião, mano a mano com o zagueiro, ele não conseguiu fazer o drible, faltou agilidade para ele driblar. Na sequência, a bola ainda sobra, na esquerda vem o cruzamento e o Brandão tenta de letra e acaba errando. Eu até falei, os dois centroavantes colocados pelo Guto foram mal nesse lance. Só que passou um tempinho e aí, de 39 para 40 minutos, os dois centroavantes que acabaram resolvendo a parada, garantindo essa vitória. Foi uma bela jogada, uma jogada muito bem trabalhada ali pelo Coritiba. Começa com o Frizo, ele toca para o Brandão, que devolve de calcanhar. O Frizo levanta a cabeça, encontra o Damião dentro da área. Damião ajeita de cabeça para o Brandão chegar e colocar no canto do goleiro Matheus Nogueira e aí desafogar o Couto Pereira, que estava numa tensão absurda, com essa possibilidade de já estrear com um empate por 0x0 dentro de casa. E para deixar ainda mais tenso o negócio, ainda o Brusco tentou uma pressão final. O Pedro Morisco, que não tinha trabalhado na segunda etapa, teve que fazer mais uma defesa para garantir o resultado. Rendimento não está longe do que é considerado o ideal para o Coritiba brigar na parte de cima da tabela, mas na melhora de novo, do primeiro para o segundo tempo, jogou pelo menos na segunda etapa o suficiente para marcar esse gol e sair com a vitória, Porto. Valeu, Nicolas. Para sorrir com a vida, Nel Dente.